A cidade onde a gente mora parece um pouquinho com a casa da gente É onde a gente se reconhece, onde a vida acontece tão intensamente Por ela a gente tem amor, a gente tem carinho, tem compreensão Mas sabe a hora de arrumar, por tudo no lugar, lhe dar mais atenção A cidade onde a gente mora pode melhorar, pode ser diferente Mas esse jeito é a gente que dá, em primeiro lugar, tem que estar mais presente Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar É escritor e professor, é deputado e foi também vereador Um cara competente e experiente, que pra educação sempre deu valor O São Paulo, ele tem amor, e por sua gente o verdadeiro sentimento Ele é assim, ele tem palavra, e cumpre com seu juramento Ele é o cara pra unir São Paulo, Xalita é São Paulo 100% Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar